A proposta salarial do governo para os professores universitários seria de 21,3%, parcelado em quatro anos. Os professores rejeitaram a proposta apresentando uma contra-proposta sobre o item de reajuste salarial. Nós estamos defendendo mais recursos para as universidades públicas, mais autonomia para a universidade, a luta contra a precarização do nosso trabalho e também o que a gente considera um dos pontos muito importantes é a luta por uma carreira, uma carreira que seja estruturada. Conforme levantamentos do CLG, mesmo com a reposição de 15,8%, distribuída em 2013, 2014 e 2015, os servidores federais, até julho deste ano, acumularam uma defasagem de 23,0%. A greve teve início aqui no Maranhão no dia 10 de junho, mas já acontece em todo o Brasil desde o dia 28 de maio. Ao todo, já dura mais de 45 dias a paralisação aqui no Estado. São 41 instituições federais de ensino que estão em greve, e isso para falar na educação. Os técnicos estão em greve, os docentes estão em greve e outras categorias dos funcionários públicos também. Bem,